Nesse vídeo eu vou explicar algumas coisas que você pode mudar no final de algumas palavras em espanhol e você vai ter essa palavra em português. Então, claro, somente com essas mudanças simples você já vai ter muito mais vocabulário em português. Se você é professor de português, pode utilizar esse material com seus estudantes e se você é estudante, aproveita o material para aprender mais e mais sobre o português. As palavras que terminam em "-ê", no espanhol, como hablé, cociner, preparé, esse "-ê", tanto no passado como no futuro, você vai substituir pelo "-ê", no final. Então, esse "-yo hablé", ficaria "-eu falei", "-cozinhei", "-preparei", "-levantei", "-caminhei". Então, nunca vai terminar "-caminhei", "-caminhei", "-caminhei". Eu coloquei essa tradução aqui, mas não se concentrem na tradução da palavra, ok? Eu coloquei aqui só como exemplo. Vocês sabem que eu não estou de acordo com traduções. A ideia é que você sempre aprenda uma nova palavra e você tenha frases com essa palavra. Então, você vai relacionar muito melhor e você vai aprender de uma forma muito mais prática, ok? Mas eu coloquei aqui somente para você ter uma ideia da coisa. Ok? Então, termina com "-ê", "-ei". Isso no passado, na primeira pessoa. E aqui você vai ver que no futuro também você pode utilizar o "-ê". Então, aqui, Então, a mesma coisa, ok? Termina com "-ei", "-ei", "-ei". A mesma coisa. Lerei, "-lerei". Medirei, "-medirei". Caminharei. Ok? Então, você vai perceber aqui que no futuro também é basicamente a mesma coisa. Você só vai acrescentar o "-ei", no final. A palavra não vai terminar com "-falarei". Vai terminar com "-falarei", "-ei", 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 "-ei". Cozinarei, cozinarei. Cozinharei. Então, fica aqui esse "-ei", no final, "-ei", no final, "-ei", no final, outra vez. Então, "-lerei", "-medirei", "-caminharei", Tudo "-ei", 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 "-ei". Você pode aplicar isso em vários verbos, ok? A maioria dos verbos vai funcionar dessa forma. Na primeira pessoa, você pode falar de três formas. Vou a hacer algo, irei a hacer algo e are tal cosa. E no português é a mesma coisa. Vou fazer, irei fazer e farei tal coisa. Nesse caso aqui, você já está falando Caminharei, vou caminhar, irei caminhar. Nesse caso, cozinharei, irei cozinhar, Cozinharei ou vou cozinhar. E, claro, a forma mais utilizada, tanto no português como no espanhol, é "-boi a", então, no português seria "-vou", e o verbo no infinitivo, ok? Essa é a forma mais fácil de conjugar os verbos. Você vai ver aqui que qualquer verbo no futuro, você pode utilizar "-vou", "-vai", "-vão", "-vamos". Esses são os quatro Vs que você tem que aprender para conjugar qualquer verbo no futuro, ok? Então, você fala, eu vou falar, ele ou ela ou você ou a gente vai comer, eles vão fazer exercício e nós vamos adiar a reunião, ok? E adiar, essa palavra aqui, que eu sei que muitas pessoas não sabem, significa deixar para depois, ok? É postergar alguma coisa. Então, eu estou adiando. Se eu adio uma reunião, é porque eu deixei para a próxima semana. Então, seria hoje a reunião, mas eu vou deixar para a próxima semana. Então, eu adiei a reunião, beleza? E quando eu falo a gente, como eu já expliquei em alguns vídeos no YouTube, a gente se refere a nós, ok? Você também está no grupo. Então, a gente vai sair, a gente vai fazer tal coisa. É muito, mas muito mais comum que as pessoas no Brasil falem a gente ao invés de nós. Nós iremos comer, não sei o que. Não, a gente vai comer. A gente vai fazer tal coisa. A gente vai viajar amanhã, ok? Então, esse a gente é muito, muito comum. Você vai ver isso em todo canto quando você chegar no Brasil. Um detalhe muito importante também é que o pronome tu é conjugado como ele, ela ou a gente, ok? Então, é tu vai, tu quer, tal coisa. Não, tu queres. Seria correto tu queres tal coisa, mas as pessoas não falam assim no Brasil, ok? Então, bacana. Esse tu é mais utilizado como ele, ela e a gente, ok? Se eu não me engano, no Portugal, sim, utilizo tu da forma correta. É conjugado da forma correta. Ok, já descendo mais um pouco aqui, a gente tem as palavras que terminam em sion, no espanhol. Então, informacion, esse sion se torna sion. Atenção, população, natação, emoção. Então, a pronunciação em espanhol seria como sion. Então, a população, natação, emoção. Perceba que a palavra população é diferente de población. Se eu cometi esse erro também, quando eu comecei a falar espanhol, eu falei population, e as pessoas que... Então, claro, quando você está falando português, é muito capaz que você aprenda que as palavras que terminam em sion é são. Então, você, claro, población, população, mas não, ok? População. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Então, trocamos o sion pelo são. Palavras que terminam em siones, como informaciones, donaciones, avaluaciones, etc. No português, a gente substitui por sons. Então, informações, doações, avaliações, medicações, investigações, e esse ones, ones, como nasal, ok? Seria mais ou menos assim a pronunciação. A pronunciação em espanhol seria como sons, porque o som do z no espanhol, que seria seta, seria s, s. Então, seria sons. Ou seja, trocamos o siones pelo sons, ok? E esse c com esta colita aqui, com o rabinho aqui, é um c cedilha, ok? Então, outros exemplos aqui que vai parecer muito com o anterior, sendo que a letra que vem antes do ion, que você vai ver que, nesse caso aqui, esse iones, a letra que vem antes é um c. Mas aqui, diversiones é um s. Então, esse s vai definir esse s aqui no português. Então, diversão seria com s, não com c cedilha, ok? Diversão, diversões. Tensão, tensões. E mesma coisa, singular, são, tensão. E plural, sons, tensões, ok? Outro exemplo, que termina em rion ou riones. Então, religión ou religiones seria religião. Religiões, regiões, 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 ok? Então, vou falar mais rápido. Religião, religiões, região, regiões, ok? Então, eu acredito que a pronunciação no espanhol seria mais ou menos assim. Religi, gi, gi, gião. Não sei como esta, la, ye, no espanhol. E no plural seria religiões, giões. Aqui tem outra, león e leones. Então, rebelión, rebeliones, rebelião. E você vê aqui que mudou a letra. Agora é um L. Sim, aqui era um G. Aqui é um L. E aqui antes é o quê? Um S. Então, muda, ok? Então, diversão, religião, rebelião. Rebeliões no plural. Tabelião com L. Ok? E tabeliões. Então, beleza. Você vai ter aqui também o vião e viones. Sim, avião e aviones. E no português seria avião e aviões. E outra vez, muda a letra aqui, ok? Só repetindo. Aqui, antes do ião, tem G. Desculpa. Antes do ião aqui, tem L. E antes do ião, aqui, tem V. Então, são algumas formas diferentes aqui, ok? Aqui tem um S. Aqui tem um C. Então, vai ter uma variação, ok? Então, tem que prestar atenção nisso para vocês terem ideia disso quando utilizar no português, ok? Mais alguns exemplos aqui de semelhanças entre espanhol e português. Você vai ver também que as palavras no espanhol que terminam com BLE, no português, seria VEL, ok? Então, a palavra como CONFIABLE seria CONFIÁVEL. E você vai ver que tem esse acento aqui, ok? Esse símbolo aqui, esse acento. Então, CONFIÁVEL tem uma subida assim. Então, CONFIÁVEL, RAZOÁVEL, aqui a segunda, RESPONSÁVEL, COMBUSTIVEL, ok? Isso no singular, ok? Você pode buscar outras palavras também que terminam com BLE e fazer o exemplo para ver se funciona. Se você tem um professor particular ou se você está tendo aula em algum instituto, você pode fazer o teste e conferir com o seu professor para ver se está correto. As que terminam em BLE, que seria o plural, seria CONFIÁVEIS, VISÍVEIS, AGRUPÁVEIS, TOLERÁVEIS, ok? A letra que vem antes do VEL sempre vai estar acentuada, ok? Então, você vê aqui que está acentuado A, I, A, A aqui, I também, A, 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 tudo acentuado, beleza? E a pronunciação no espanhol seria mais ou menos assim, CONFIÁVEL e não BEL, ok? Isso aqui é um V, V, como um V em inglês. VEL, CONFIÁVEL. E no plural, CONFIÁVEIS, VEIS. Beleza? Pronunciação do QU, Neste caso, é a mesma do espanhol, ok? Só muda a forma que se escreve. Então, você tem DELINQUENTE, a pronunciação é a mesma, com a exceção desse T aqui, ok? Esse T aqui vai mudar, porque no espanhol seria DELINQUENTE e no português é DELINQUENTE, ok? 4 é a mesma coisa, 4. ADEQUAR seria ADEQUAR, ok? Essa é a pronunciação do R aqui no final, ADEQUAR, A. Se você não pronuncia esse R aqui, fica ADEQUA. Então, é ADEQUAR. Dá um, como que é um A, A, que é ADEQUAR. E ANTIQUAL seria ANTIQUADO. Então, aqui, outros exemplos de semelhanças. Então, beleza. Aqui tem algumas palavras que contêm dois Cs e outras palavras também que contêm C no espanhol, mas não tem C no português, ok? Então, aqui, as duas primeiras são as que têm dois Cs e as duas últimas que contêm somente um C, mas que no português não tem esse C. Então, você tem ACCIÓN e AÇÃO. FRACCIÓN, FRAÇÃO. AÇÃO, FRAÇÃO. FRACTURA, esse C, C-TURA, não tem, seria FRATURA. ACTOR, ATOR. E a mesma coisa é para ACTRIZ, seria ATRIZ. E alguns verbos conjugados no passado, como ORDENOU, no português seria ORDENOU. Então, termina com esse O, O, O. Não termina ORDENOU, ORDENOU. Porque se você não coloca esse O aqui, vai ficar EU ORDENOU no presente. Então, você vai falar, ele ordenou, ele falou, ele estruturou, ele faturou. Então, esse O, 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 ok? E aqui, as palavras que terminam com ALES, ELES e OLES. CRISTALES, CRISTAIS, ok? Você vai perceber que a maioria das palavras que terminam em ALES no espanhol, você só vai trocar esse final aqui por AS, ok? CREDENCIALES, CREDENCIÁIS, NATURAIS. Palavras que terminam com ELES, HOTEIS, PAPÉIS, COQUETEIS. Está vendo aqui? ELES, ELES, ELES. E aqui, ES, ES, ES. E as palavras que contêm OLES, CARACOLES, ESPAÑOLES, AEROSOLES, no português seria CARACÓIS. Então, OLES se torna OIS. Então, CARACOLES, CARACÓIS, ESPAÑOLES, AEROSOLES. Ok? E a pronunciação desse S aqui entre vogal seria Z, beleza? AEROSOLES. E algumas palavras que em espanhol tem um H, em português leva um F. Então, você tem ERIR, HACER, HORNO, HADA, que no português seria FERIR, FAZER, FORNO, FADA, FILHO, FOLHA. Espero que esteja claro aqui, ok? Até aqui. Vamos descer mais um pouco. Ok, e algumas palavras do espanhol que tem J, que no português tem LH, ok? Letra H. HIJO, HORRA, MEJOR, OREJA e blá blá blá. E aqui seria FILHO, FOLHA, MELHOR, ORELHA, MOLHAR e ALHEIA, ok? DE ARENA, ALHEIA. Então, essa é a pronunciação de LH, 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 LH. FILHO, FOLHA, MELHOR, ORELHA, MOLHAR, ALHEIA, beleza? Se você quiser praticar a pronunciação de palavras, pode acessar a página forvo.com e aí você vai ver muitas pronunciações. Então, qualquer dúvida que você tiver, é só colocar PLAY, 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 PLAY várias vezes e você vai escutar um milhão de vezes até você aprender a pronunciação da palavra, beleza? Então, palavras que terminam com AD no espanhol, geralmente terminam com AD no português, ok? E esse som de AD, DE, DE, não AD. Você tem a palavra UNIVERSIDAD e no espanhol seria terminando como UNIVERSIDAD, UNIVERSIDADE, COMUNIDAD e no português seria UNIVERSIDADE e preste atenção nessa pronunciação do R aqui, UNIVERSIDADE, COMUNIDADE, AFINIDADE, BIODIVERSIDADE e AMIZADE, ok? Então, espero que tenha ficado claro essa parte. Ok, aqui estão algumas comidas do Brasil muito, muito gostosas. Eu gosto muito dessas comidas. Faz muita falta. Açaí na tigela, brigadeiro, farofa nordestina, coxinha de frango, empada de frango e canjica nordestina. Eu não vou explicar o que é cada uma dessas comidas do Brasil, porque senão vai levar muito tempo e aí eu fico já emocionado, com fome aqui, eu vou querer ir para o Brasil agora mesmo comer. Mas eu espero que vocês busquem na internet o que é cada comida, ok? E até como fazer. Se você quiser acessar essa página, tudogostoso.com.br, eu recomendo, 100% recomendo. Eu mesmo utilizo essa página. Eu sempre falo que você tem que aprender com o material, com o conteúdo que os brasileiros utilizam. Então, os brasileiros utilizam essa página para cozinhar. Muitas pessoas conhecem essa página, tem mais de milhões de pessoas que têm a fanpage. Muitas pessoas seguem essa página e você pode aprender a cozinhar muitas coisas. Então, você aprende a cozinhar e na mesma hora também você está aprendendo português. Maravilha, não? Então, beleza. Se vocês quiserem receber algumas notícias, artigos e oportunidades de trabalho, inclusive também bolsa de estudos para estudar no Brasil, é claro, você pode se inscrever na newsletter, ok? Isso é acessar a página portuguesenativo.com ou nativeportuguese.co e se inscrever para receber as novidades do Brasil. Então, você vai estar aí tranquilo, vai receber um e-mail com as oportunidades. Se você quiser ir para o Brasil, você já sabe que tem várias aulas aí que vão te ajudar a falar mais e mais português, ok? Então, continuando aqui, a última parte. Palavras no espanhol que terminam com arre, no português geralmente termina com agem. Então, viaje, massage, passagem, no português seria viagem, massagem, passagem, garagem, montagem, blindagem, ok? Muito simples, ok? Somente com essas coisas que eu ensinei aqui para vocês, vocês vão ver que você vai aprender muitas e muitas palavras do português, porque essa regra se aplica em muitas palavras, ok? Então, é isso aí, galera. Essa foi uma breve aula sobre as semelhanças do português e espanhol. Tem muitas mais semelhanças, eu acredito, mas se eu fosse colocar tudo nesse mesmo vídeo aqui, seria muito extenso e aí cansa um pouco, ok? Então, até a próxima aula, continua praticando muito português e até mais. Valeu, tchau, tchau, um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri